Fala rapaziada, beleza? Manos Vanhoen aqui. Hoje eu vou dar início a série dos acordes com a sétima maior. Vamos começar no tom de Dó. Sei que não conhece o canal, já tem várias séries aí, tá? Também tem troca de acordes em cima dos acordes com sétima maior, menor com sétima, os acordes maiores e menores do campo harmônico, e agora vai ser com sétima maior pra ficar também no campo harmônico. Tá bom? Vou tocar então os acordes aqui do campo harmônico com sétima maior, e a gente vai, né, estudando aí, vendo os detalhes, né? Então o primeiro grau é Dó, a gente coloca só a sétima maior, nesse caso é o Si que tá aqui, né? Eu vou usar esse shape pra Ré menor com a sétima, vou fazer as tétricas aqui, né? O Dó é assim, você chega um tom pra trás, ó, e coloca o D3 na quinta casa. Ré menor com sétima. Mi menor com sétima, o dedinho aqui, né? Terceiro grau. O quarto grau, Fá, sétima maior, né? Pesadelo de muita gente que tá iniciando, que não consegue fazer. Foi o meu pesadelo, é o pesadelo de muitos, né? Até tirar uma sonoridade boa dele, né? Tocar, né? Preparar ele nesse shape e voltar. É bem complicado, né? Quarto grau. Quinto grau é o Sol com a sétima, né? Você já não pode usar a sétima maior no quinto grau, porque se você utilizar um Sol com a sétima maior no quinto grau de Dó, né? Vai dar um erro, porque a sétima de Sol é o Fá sustenido. E aí o Fá sustenido já tá fora da escala de Dó, que é uma escala sem acidentes, né? Bemol sustenido é uma escala que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si. Não é Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, La, Si. Então a gente não pode utilizar o Sol, sétima maior, porque há um erro aqui, né? Que é a sétima de Sol. É o Fá sustenido. Então a gente pode usar outros acordes. Um Sol com o Nona aqui, do D9, né? Colocar a Nona de Sol, que é o Lá, tá aqui. Um Sol com o Sexta e Nona, ó. Né? Sei lá, como vocês fazem aí, o Sol com o Sexta e Nona. Tem o Mi, né? Que é a Sexta de Sol. Então pode utilizar aí outros acordes também. O Sol não pode o sétima maior, né? Temos o Lá, né? Que não é o Lá com o sétima maior, e sim o Lá menor com o sétima, que é o sexto grau de Dó. Lá menor com o sétima. Meio diminuto aqui, né? Sim, meio diminuto. Posso fazer ele tanto aqui, né? Como aqui, né? O dedo... Bem fácil, né? É deixar as duas cordas de baixo soltas. Segunda casa, sigo terceira corda. Terceira casa, corta a corda. Depois vem o Mi com a sétima e cai no Sexto grau, né? No caso, o Sexto grau menor com o sétima, né? Ou aqui, né? É assim, meio diminuto aqui. Mi com o sétima, o Lá menor com o sétima. Se diminuto, o Mi com o sétima. Ou pode ser o Lá menor, mas nesse caso, vamos fazer o Lá menor com o sétima. Então, eu vou soltar a batucada e a gente vai tocando junto aí, né? Pra que a gente possa estar fazendo o exercício aí, né? Toco o sétimo maior. Vou utilizar aqui um terceiro grau. Mi menor com o sétima. Tem esse outro shape aqui também, né? Se nós contarmos, ó, um tom pra trás, nós caímos no segundo grau do campo harmônico, né? Tem umas tetas aqui, dá de dó, né? Rá menor com o sétima. Quinto grau, que eu vou utilizar ele com a sétima normal, tá? Só com a sétima normal, quinto grau. Posso pro quarto grau. Uma parte difícil de ser feita, né? Pode ser assim também. Eu explico no meu vídeo de troca de acordes, tá? Esse shape aqui, né? É, eu explico no meu vídeo de troca de acordes, né? E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um curto vídeo, tá? Fui!